Tenho dormido muito pouco e sonhado demais Agora já não sei se quero paz As estrelas do horizonte não me dizem porquê Eu penso tanto em você Fogo na terra, guerra na alma O mar está ali sem nós dois Guerra na terra, fogo na alma O mar está ali sem nós dois Tenho dormido muito pouco e sonhado demais Agora já não sei se quero paz As estrelas do horizonte não me dizem porquê Eu penso tanto em você Fogo na terra, guerra na alma O mar está ali sem nós dois Guerra na terra, fogo na alma O mar está ali sem nós dois O mar está ali sem nós dois O mar está ali sem nós dois O mar está ali sem nós dois